Bem-vindos ao nosso canal. Aqui você está sempre bem informado. Peço que se inscreva e deixe o seu like. Expulso do DEM, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ofereceu ajuda à campanha eleitoral de Lula para a presidência em 2022. O deputado se reuniu na última sexta-feira, 11, com Lula, Eduardo Paes e a presidente do PT, Gleisi Hoffman. Durante a conversa, Maia se dispôs a organizar debates e discutir soluções econômicas para a crise gerada pela pandemia de Covid-19, além de mediar a campanha do PT está com outros políticos e setores da sociedade, para reduzir a rejeição ao partido. De olho na faixa presidencial e ciente da alta rejeição, o petista tem buscado apoio de políticos e personalidades de centro. Rumores próximos a Lula sugerem que Maia estaria interessado em uma vaga de vice na chapa do PT. As informações são do portal Plena News.